Fala galera do Camisas e Chuteiras! No vídeo de hoje eu vou fazer uma análise da Adidas Copa 19.4 Win Futsal. Além da análise do modelo, eu também vou falar sobre os outros esquemas de cores do Virtuoso Pack, a nova coleção da Adidas. Para saber tudo sobre a nova versão de entrada da Copa, assista o vídeo até o final e já deixa o like e inscreva-se no canal. Lembrando que após a análise, se vocês tiverem interesse em comprar a Copa 19.4, eu deixei aqui na descrição e no primeiro comentário os links das lojas onde o modelo está sendo vendido. Para o pessoal de Patos de Minas e região, a Copa 19.4 Win já está disponível na Pisante Calçados, procurem a vendedora Cristine. Ao retirar a chuteira da caixa, o primeiro ponto que chamou a minha atenção foi o esquema de cores do Virtuoso Pack. A Copa 19.4 tem o cabedal predominantemente branco com detalhes em verde. Simples e de muito bom gosto, como todos os outros modelos da coleção. Predator 19, X18 e Nemesis 18 também possuem cabedais brancos, mas com detalhes em azul, amarelo, fluorescente e rosa, respectivamente. Todos os modelos ficaram muito bons, mas os meus favoritos são a Copa e a Predator. Falando sobre o cabedal, ele é formado por uma peça única de material sintético. A única costura, a única emenda está aqui no calcanhar, já que essas outras linhas estão aqui apenas para simular as costuras das versões em couro natural. Apesar de ter todo o cabedal sintético, eu achei a biqueira muito macia para o modelo de entrada. Essa biqueira oferece um toque mais acolchoado, diferente da sua antecessora, a Copa 18.4, mas mesmo assim vai oferecer ótima sensibilidade ao toque na bola. Com ela nos pés, não senti tanto conforto assim. Isso acontece por conta de sua forma um pouco mais estreita. Falarei melhor sobre esse ponto daqui a pouco. O modelo conta com a língua tradicional, feita de material sintético e de espessura muito fina. Ela também não possui nenhum acolchoamento. O revestimento interno da área do calcanhar é têxtil e bem acolchoado, oferecendo bom conforto. O ponto negativo fica para a higienização, já que esse material vai acumular muito mais suor. O ideal é, após o uso, deixar o modelo secando em um local bem arejado. A palmilha é apenas colada aqui na área do calcanhar, mas depois de alguns jogos vocês conseguirão removê-la tranquilamente, facilitando também a higienização. Ela segue o padrão das outras .4 da Adidas, sendo bem fina e não auxiliando no amortecimento. O solado da Copa 19.4 é exatamente o mesmo da 18.4. Esse solado também era utilizado na antiga Adidas Top Sala, mas claro que esse aqui não tem amortecimento. Esse solado é um pouco mais espesso e parece ser bem mais resistente que outros que a Adidas utiliza em modelos de entrada. Além de oferecer ótima tração, ele é muito flexível, permitindo movimentos mais naturais. O ponto negativo fica para a ausência de um sistema de amortecimento, que como vocês sabem, eu considero essencial em qualquer chuteira de futsal. Assim como todas as outras versões de entrada da Adidas, a Copa 19.4 tem uma forma bem mais estreita. Diferente das versões em couro, esse cabedal não vai lancear tanto nem pegar o formato do seu pé. Se você tem os pés mais largos, é melhor partir para outro modelo. Se o seu pé é médio ou fino, pode pegar a numeração regular tranquilamente. Esse par tem um tamanho brasileiro 41, americano 9,5, que corresponde a 27,5 cm. Essa é a minha numeração regular e o ajuste ficou excelente. Gostei muito do ajuste do modelo. A Copa 19.4 Futsal pesa 248 gramas. O modelo é 32 gramas mais leve que sua antecessor, a Copa 18.4. Marca muito boa para o modelo de entrada. A Copa 19.4 Futsal chegou ao mercado custando R$ 229,90. O cabedal sintético é macio e oferece boa sensibilidade ao toque na bola. O modelo é leve para uma 19.4 e o solado é bem flexível. Achei o ajuste muito bom, mas não é para qualquer tipo de pé. Por ter uma forma mais estreita, ela vai incomodar nos primeiros jogos e dificilmente servirá para quem tem os pés mais largos. Mas como vocês já imaginam, o principal ponto negativo do modelo é a ausência de um bom sistema de amortecimento. Para mim, esse é um ponto essencial e falta eliminatória na hora de escolher uma chuteira para futsal. Tem quem goste, mas eu não uso nem recomendo nenhuma chuteira para modalidade sem entre a sola. A solução nesse caso é apelar para uma boa palmilha ou uma calcanheira em gel. Se ainda tiverem dúvidas sobre a Copa 19.4 Futsal, envie as perguntas aqui nos comentários que responderei todos vocês assim que possível. Caso queiram comprar o modelo, eu deixei aqui na descrição e no primeiro comentário links das lojas onde ele está sendo vendido. Se gostaram do vídeo, deixem um like, comentem, compartilhem com os amigos e principalmente inscrevam-se no canal. Até breve!